Passeio noturno no Rio, madrugada, 4h20 da manhã Iha! Iha! Agataiara! Todo com os lasers ligados! Todo mundo com os lasers ligados! Olha o laser, olha o laser, olha o laser! Cadê o laser? Cadê o laser? Mostra o laser! Ó! Tchá! Curuzão! Ô Dona Tita, bonitão! Bora, bora, bora mergulhar que tá na hora!